Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho pra lavar aqui na lavadora Electrolux LTM16 6 blusas, onde algumas delas são de lã, como essa daqui e essa daqui e outras são de tricô, como essa daqui porém eu não posso colocar todas elas soltas pra lavar de uma vez dentro da lavadora por quê? A fibra da linha, né, da lã, dessas mais claras vai passar pras escuras e das escuras vai passar pras claras mas o que eu posso fazer nesse caso? Eu tenho aqui aqueles sacos de nylon pra lavar roupas delicadas então essas três aqui eu posso colocá-las soltas dentro da máquina porque elas são claras, não tem problema que a fibra de repente dessa mais clara passe aqui pra verde e nem da verde pra mais clara porque elas são bem clarinhas, mas essas escuras eu preciso isolá-las dentro dos saquinhos, então eu vou pegar essa azul vou colocar ela dentro de um dos saquinhos fechar o saquinho deixar ela bem soltinha pra lavar bem agora eu vou pegar essa daqui, essa pink vou colocar dentro desse saquinho que é menor um pouquinho menor do que os outros é importante sempre passar o zíper deixa eu ver aqui na câmera porque eu não tô enxergando a lente é sempre importante passar o zíper pra lá para que o saco não abra durante a lavagem, olha aqui dessa forma ele não abrirá durante a lavagem deixar ela bem soltinha também esse saco tá até com um fio pendurado aqui mas eu tô com medo de puxar e estragar então por enquanto vai ficar assim mesmo e essa que ela é escura de um lado e clara do outro vai ser inevitável né que alguma fibra da parte clara passe para a escura e da escura pra clara nesse caso não tem o que fazer porque a mesma blusa tem as duas faces mas eu vou isolá-la pra ela não passar o preto para as mais claras também vou deixar ela soltinha dentro do saco então agora eu posso pegar todas elas vou abrir a lavadora agora então eu posso colocar as blusas dentro da máquina prontinho coloquei todas elas dentro da máquina coloquei todas elas dentro da máquina Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora ela vai fazer a drenagem E eu volto com o segundo enxágue E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, fim do ciclo. Aqui estão as blusas, né? Todas lavadas. E vou mostrar pra vocês rapidinho, porque o cartão de memória tem só dois minutos pra gravar. As que ficaram, então, dentro do saco, né? Olha aí, elas não pegaram o fio, né? Elas não pegaram o fio, né? E nem passaram o fio para as mais claras. Vou pegar a verde pra vocês, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Deixa eu abrir essa preta. Que não é só preta, né? Que não é só preta, né? Beige, quer dizer. Olha aí. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.